Ah, como é bom poder cantar essa canção pra você E te dar nesses versos um pouco de mim Nessa canção vou desenhar Seu rosto lindo, autônomo no ar Contrastes de cores no céu O teu perfume no ar Oh, meu amor Oh, meu amor Sei que nem tudo é Como a gente quer Mas está escrito no céu A nossa história Oh, meu amor Oh, meu amor Perdoa seu chorar Quando amanhecer E uma estrela brilhar Sozinha lá no céu E te dar nesses versos um pouco de mim Nesta canção vou desenhar Seu rosto lindo, autônomo no ar Contrastes de cores no céu O teu perfume no ar Oh, meu amor Oh, meu amor Sei que nem tudo é Como a gente quer Mas está escrito no céu A nossa história Oh, meu amor Oh, meu amor Perdoa seu chorar Quando amanhecer E uma estrela brilhar Sozinha lá no céu Amém Amém